Quando eu a mim pensei Quando ela sorriu pra mim Fica era verdadeira Mas quando a gente Não sou que ela é torroseira É linda, se garante no que faz É maravilhosa, ela é demais É linda, se garante no que faz Ela é maravilhosa Quando um beijo em sua boca Fica era doideira Quando ela ficou zangada Fica era madeira Ela é coisa de louco Não é brincadeira É mulher pra toda hora Não marca bobeira Quando eu tenho em meus braços Me dá suadeira Mas o que a deixa mais gostosa É que ela é torroseira É linda, se garante no que faz É maravilhosa, ela é demais É linda, se garante no que faz Ela é maravilhosa Ela é demais Hip-hop, punk, rap Ela é bandeira De saia, justa, desce os caras Todo de bombeira Ela é coisa de louco Não é brincadeira Que mulher maravilhosa Que mulher parceira Quando dança eu viajo Nela a noite inteira Mas o que a deixa mais gostosa É que ela é torroseira Ela é linda, se garante no que faz É maravilhosa, ela é demais É linda, se garante no que faz, é maravilhosa É linda, se garante no que faz, é maravilhosa, ela é demais É linda, se garante no que faz, ela é maravilhosa Ela é demais Chama